A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E temos de estar preparados para não deixar e para dar respostas. Vale a pena resistir e se não fosse a luta nós estaríamos certamente pior. Vale sempre a pena lutar. É preciso, é um jeito, a política é diferente. É preciso, é um jeito, a política é diferente. Não, e não, ao longo dos salários, mas bem que se há milhões que estamos novos. É preciso que isto mude. É preciso que isto mude. Uma presença solidária com estes trabalhadores que foram escolhidos como alvo preferencial do governo, designadamente procurando desvalorizar os seus salários, reduzir os seus direitos. Isto não é uma resposta para resolver a crise, é uma resposta para, em nome da crise e cavalgando a crise, tentar aumentar a exploração, reduzir direitos, reduzir salários, o que não corresponde àquilo que são as necessidades centrais do nosso país. Portanto, manter impocáveis os lucros dos impocáveis, fazer pagar quem trabalha que não teve culpa nenhuma na crise. C-G-T-P, c-G-T-P, c-G-T-P. C-G-T-P, c-G-T-P. Emprego sim! C-G-T-P, c-G-T-P.